Voltamos com o JMV Notícias desta sexta-feira, hoje dia 26 de agosto, pessoal se preparando aí para mais um final de semana. Olha, visando promover a integração entre os estudantes, suas famílias, professores e funcionários, o Centro de Educação de Jovens e Adultos, seja aqui de Timó, em parceria com o Núcleo Avançado do Ensino Supletivo NAIS e as Unidades Democráticas está organizando a primeira gincana de integração. De acordo com o diretor do SEJA, Juarez, Márcio Galkowski, o evento envolverá a família SEJA em atividades sócio-educacionais, contribuindo para a formação cultural e social dos alunos. A gincana da integração vai acontecer amanhã, sábado, dia 27 de agosto. Das nove da manhã e cinco da tarde, vai ser lá nas dependências do pavilhão de eventos ARPOL. O diretor do SEJA disse ainda que o objetivo central da realização da gincana é o de buscar a inserção do SEJA na comunidade escolar, na educação de jovens e adultos nos municípios de abrangência da 35ª Secretaria de Desenvolvimento Regional, aqui de Timó. Os alunos não inscritos nas atividades recreativas devem participar do evento, trazendo seus familiares. Lá no local vai ter serviço de lanches e refrigerantes. Então, é uma SEJA organizando gincana de integração neste sábado. Sábado vai ser agora amanhã, dia 27 de agosto, das nove da manhã às cinco da tarde, nas dependências do pavilhão de eventos ARPOL. Olha, conversando aí com alguns empresários, os empresários estão preocupados com o índice de criminalidade que vem assolando a nossa região. E há uma preocupação, uma preocupação muito grande na questão de arrombamentos, assaltos, furtos de veículos. Isso já está preocupando o empresariado aqui de Timbó. Pedem mais policiamento, pedem mais viaturas e o que está deixando também não só os empresários, mas a comunidade. Timbó já não é mais aquela cidade tranquila. Em Pomerode, a mesma coisa, está aumentando o índice de criminalidade. Inclusive, voltou o furto de veículos lá em Pomerode. Na época aí, tinha dado uma parada, tinha dado uma parada no furto de veículos. Essa semana, segundo informações lá da Polícia Militar de Pomerode, só essa semana, foram duas motos furtadas anteontem e dois veículos na última segunda-feira. Bom, antes de encerrar aqui o JMV Notícias, deixa eu ver aqui, tem inclusive essa matéria que está aqui no Jornal do Medivar desse fim de semana, e que nós vamos estar reprisando hoje às 19 horas, uma matéria lá da Uniaselv. A Uniaselv realiza aí o lançamento, a segunda edição do Soletração, que está envolvendo estudantes do terceiro ano do ensino médio. Mas nós vamos reprisar essa matéria às sete, mas agora também na sequência aqui no JMV. Notíssima entrevista feita pela repórtera Neila Daronco. E ontem foi o Dia do Soldado e hoje policiais militares da 2ª Companhia de Polícia Militar aqui de Timbó fizeram uma confraternização lá em Benedito Novo. Então o pessoal jogou uma bolinha hoje de manhã, fizeram vários times, formaram vários times. Pessoal da Polícia Militar lá de Pomerode, jogou contra o pessoal daqui de Timbó, também de Benedito Novo contra Rio dos Cerdos. Uma confraternização reuniu os policiais militares aqui, subordinados à 2ª Companhia de Polícia Militar, nesse Dia do Soldado. Uma confraternização muito bonita. Agora sim, vamos uma matéria feita pela repórtera Neila Daronco, sobre a Unia Selv, realizando aí, fez aí o lançamento da 2ª edição do Soletração, do qual o Jornal do Médio Vale, a JMV-TV e também a Rádio Nova FM lá de, são parceiras nessa edição, nessa 2ª edição do Soletração. A Unia Selv aqui de Indaial promove neste ano de 2011, a 2ª edição do concurso de Soletração. Um evento que já foi promovido ano passado, que teve a participação de várias escolas de ensino médio da rede estadual. E neste ano, então, mais uma vez, sinal que o primeiro evento deu certo. Aldo, que é da comunicação, do marketing, está envolvido em todo esse processo. Conta para nós como é que vai funcionar, que mudanças tem do ano passado para este ano. E reforçando também, então, a ideia de que provavelmente foi um sucesso o primeiro evento para ter seguimento. O concurso Aletração da Unia Selv está no calendário da instituição com uma das principais ações de marketing, mas principalmente de responsabilidade social da instituição. Nós fizemos, em 2010, a 1ª edição do evento. Nós tivemos 17 escolas participantes. No dia 19 de novembro de 2010, nós fizemos o evento final aqui na instituição. Reunimos milhares de pessoas. E é um programa de responsabilidade social, nós dizemos, porque distribui bolsas de estudo para estudantes de ensino médio de escolas públicas da rede estadual de Santa Catarina. Esse concurso de Aletração é realizado em todas as unidades do grupo Unia Selv, que oferecem cursos presenciais de graduação, e envolve a cada ano mais de 100 escolas. Então, o concurso de Aletração tem uma representatividade e uma importância muito grande para o grupo Unia Selv e aqui para a região de Indaial também, porque nós conseguimos, graças ao empenho dos diretores, dos professores e das escolas também, reunir todas as escolas convidadas. Em 2010, nós tivemos 17 escolas convidadas e 17 escolas inscritas no concurso. Qual a expectativa para esse ano em relação a convites a escolas? Alguém já está retornando, aceitando essa parceria novamente? Sim, certamente nós estamos fazendo nesse momento o evento de lançamento do segundo concurso de soletração e nesse momento também tem escola já assinando o termo de aceite, porque nós temos um cronograma bem específico para todas as etapas, e já tem escolas assinando e entregando esse termo de aceite. Nós temos certeza que 100% das escolas convidadas vão participar do evento. Certo. Tem algumas mudanças, algumas melhorias na questão do evento. O que é importante destacar para os alunos também já ficarem motivados a participar do segundo concurso de soletração? Nós falamos e salientamos muito isso porque o concurso de soletração é um projeto, um programa de responsabilidade social. Por quê? Porque nós distribuímos bolsas de estudo. O vencedor geral desse concurso de soletração recebe como prêmio uma bolsa integral para fazer todo o curso de ensino superior na UniaSelv, ou na unidade de Indaial, ou na unidade do grupo UniaSelv em Timbó. Então fica à disposição dele os 15 cursos oferecidos por essas unidades, Indaial e Timbó, com bolsa 100%. A novidade em relação a 2010 é a premiação do segundo colocado, que neste ano receberá uma bolsa de 50% do curso inteiro também. No ano passado nós tínhamos uma isenção das mensalidades do primeiro semestre para o segundo colocado e nesse ano, por sugestão das próprias escolas, nós estamos fazendo e dando ao segundo colocado uma bolsa de 50% para todo o concurso. Além disso, nós temos premiação para os diretores da Escola do Grande Campeão, para o diretor ou diretora e para o professor de língua portuguesa. E ainda a Escola do Grande Campeão do concurso de letração leva um projetor multimídia doado pela UniaSelv. Certo, e um evento que envolve toda a escola, não somente aqueles alunos, mas a escola também fica motivada a participar. Quais os prazos agora? O que vem pela frente? A partir do lançamento, nesta semana, o que acontece agora? Que datas importantes acontecem? Até quando os alunos podem se inscrever e participar do projeto? Até o dia 2 de setembro, isso é muito importante, até o dia 2 de setembro as escolas precisam entregar aqui para a UniaSelv o termo de aceite. O termo de aceite que a escola está dizendo. Nós concordamos com o regulamento e nós vamos participar do segundo concurso de letração. A partir disso, as escolas têm até o dia 15 de outubro para informar a UniaSelv o nome do seu representante, porque cada escola manda um representante para as etapas semifinal e final. Depois disso, nós faremos uma reunião com os semifinalistas e faremos o grande evento final no dia 11 de novembro. Já tem data marcada, então, para este evento. Tem data marcada porque a UniaSelv para para receber cerca de 2 mil pessoas nesse dia. Nós montamos uma mega estrutura, fizemos uma baita festa aqui com parque de diversões, com atividades culturais, com muita soletração, óbvio, com feira de profissões, um grande evento para coroar. Ok, internautas, nós estamos encerrando aqui o JMV Notícias. Desejamos a todos um bom final de semana e até a próxima semana com mais uma edição do JMV Notícias. Forte abraço.